Oi, 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 Oi E aí Queers? Oi, 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 Oi Oi, Oi, Oi Oi, Oi, Oi O nome dela é Juliano, sobrenome é Queers O nome dela é Juliano, sobrenome é Queers Ô Queers, jogou bucetão pra nós Ô Queers, jogou bucetão Trago, bucetago, brago, 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 bucetão pra nós Oh, querói, joga o bucetão pra nós Oh, querói, joga o bucetão do bucetão do brago, 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 bucetão pra nós Ela vai fazer, ela vai descer, bagulho doido Todo mundo conhece uma amiga queróia O nome dela é Juliano, o sobrenome é Queiroz Oh, querói, joga o bucetão pra nós Oh, querói, joga o bucetão pra nós Oh, querói, joga o bucetão pra nós Oh, querói, joga o bucetão do bucetão do brago, 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 bucetão pra nós Ela vai fazer, ela vai descer, bagulho doido Oh, querói, joga o bucetão do brago, 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 bucetão pra nós Oh, querói, joga o bucetão pra nós Oh, querói, joga o bucetão do bucetão do brago, 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 bucetão pra nós Ela vai fazer, ela vai descer, bagulho doido Oh, querói, joga o bucetão do brago O bucetão do brago